Música Pequenas grandes iniciativas, de diferentes escalas e com diferentes impactos. Todas, porém, a concorrer para o mesmo fim. Tornar o ambiente mais sustentável. Já ninguém duvida que a proteção ambiental é o grande desafio deste século e que as ameaças são reais, visíveis e cada vez mais concretas. Passar dos papéis à ação, da teoria à prática. É disso que se fala e se age. Governos, sociedade civil, adultos e crianças. Ninguém está fora deste enorme projeto. O projeto de cuidarmos do mundo em que vivemos. Música